Olha pra cá, e deixa eu dizer uma coisa bem baixinho pra tu aqui Estava triste, que estava achando ruim, porque a prova tá tão forte Tá doendo tanto, que você nem consegue se mexer Deixa eu dizer uma coisa, é aí que Deus vai te dar uma grande vitória Tá vendo esse período de pelegrinação, de sofrimento, de escassez Deus não te levou pra ir pra você perecer ou pra você morrer Quem diz? Deus te levou pra ir pra lapidar, transformar, te fortificar e te fortalecer Alguém que não acredita, vai acreditar Quando tu sair do vale, restaurado, transformado, pronto para guerrear Alguém vai dizendo assim, o que foi que aconteceu? Foi Deus Que levantou-no, em meio ao pó, em meio ao muturo Em meio a pelegrinação, em meio a falta de pão Em meio a escassez e o deserto Houve fortificação, e foi Deus que pegou na tua mão E tu entendeu que tu é inteligente